Chegou a hora da verdade. Vamos agora desenvolver aí o corte, a prumada do nosso banheirinho. Então o que acontece, pessoal? Nosso banheiro, a gente teria um corte passando aqui, no meio dele, indicando, obviamente, para o lado dos pontos de consumo. Eu vou fazer um corte para o lado oposto, que não tem nada. Não faz sentido algum. Beleza? Então é a mesma lógica que a gente começou a fazer. Se você observar aqui, dentro dessa representação, eu tenho as paredes, tenho a janela em corte, e em seguida eu tenho a representação dos pontos. E você pode estar se perguntando, mas Diego, tudo bem, estou entendendo, estou visualizando, mas o que é esse tio aqui, velho? Que tio é esse? Preste atenção, esse tio representa a continuidade. Mostra que essa linha, tanto ela continua subindo, como ela continua descendo. Vamos supor que seja uma casa que você está fazendo. Não faz sentido ter essa coluna descendo, até porque ela vai parar ali no registro. Porém, se você tem um prédio, faz sentido sim, porque essa coluna vai cortando, vai rasgando todos os apartamentos. Beleza? Então, primeiro detalhe, primeiro macete, para você poder ficar atento e não errar. Outro ponto bem interessante, pessoal, aqui, eu tenho as alturas dos pontos. Então, lavatório, 0,60, valo sanitário, 0,33, chuveiro, 2,10, registro de pressão do chuveiro, 1 metro, e registro geral, 1 metro e 80, são os valores que você tem que estar se atentando para poder realizar. E lembrando que essas cotas são cotas de eixo, ou seja, são cotas do centro daquele ponto. Então, é do centro, 1,80 aqui, do meio do elemento para o piso acabado, 2,10 do meio do elemento para o piso acabado, para você não poder estar errando e cotando aí de maneira equivocada. Mais na frente, em seguida, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vem aqui para a representação isométrica, tá? Essa representação também é bem pedida nas faculdades, é bem importante para você poder estar apresentando seus projetos hidráulicos e traz mais algumas informações, como a bitola dos canos e também aqui, enfim, você tem uma visão mais detalhada do projeto que você tem que estar executando. Isso, quando você trabalha no software BIM, é automático, tá? Quando a gente estiver próximo aqui a finalizar esse módulo, esse curso aqui básico, eu vou abrir com vocês o Revit, vou mostrar como tudo isso que a gente faz, que demoram minutos ou até mesmo horas, no Revit, são feitos em poucos minutos. Aqui eu também mostro um exemplo, eu acho bem interessante, aqui você tem água fria 1, aqui você tem água P, AP, o que é isso? Água pluvial 1, pessoal. Então, o que acontece? A água que vem da chuva, você já sabe, ela vai estar saindo pelo telhado, em seguida vem pelas calhas, das calhas a gente vai poder estar usando aqui os tubos de queda e concentrando ela em reservatórios inferiores, por exemplo, uma cisterna só de água pluvial, dali eu consigo estar tratando, eu consigo estar bombeando-a novamente para um outro reservatório em cima da nossa casa, que seria um reservatório de águas pluviais. Maravilha! Dentro desse conceito eu posso ter um tubo de queda, eu posso ter uma coluna de água pluvial e, observa que legal, um registro específico entrando na minha edificação, vindo aqui para o nosso vaso sanitário, ou seja, a água que alimenta esse vaso sanitário vai ser água pluvial, uma água de reuso, muito bom para você poder estar economizando água e, obviamente, melhorando ainda mais seu projeto. Observa um outro detalhe, além de ter essa água pluvial, essa água de reuso, eu também tenho aqui a ligação com a água fria, está vendo? Então, se obviamente faltar água pluvial, eu posso estar abrindo aqui esse pequeno registrozinho e liberando água fria para poder atender meu vaso sanitário. Então, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser calculado, e isso é uma coisa interessante aqui, a gente trabalha com duas leis, uma azul e uma verde, para que você possa estar distinguindo eles dentro do seu projeto. Beleza? Então é isso, pessoal, dei uma introdução para vocês de todo o conceito para a gente poder, na próxima aula, entrar na prática aqui dentro da nossa promada. Um abraço! E aí